Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou a professora Elenice e eu vou colocar esse tutorial para ensinar você como fazer para entrar na sala de aula virtual pelo Google Sala de Aula, ou seja, o Google Classroom. É o aplicativo que está ajudando bastante a gente nesse momento de isolamento social. Então, eu vou colocar o passo a passo bem direitinho. Vocês vão seguindo, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem comentar por aí e a gente vai respondendo à medida do possível, tá certo? No seu celular, você vai abrir a Play Store e quando você abrir a Play Store, você vai encontrar uma quantidade grande de aplicativos disponíveis. Aí você vai observar bem. Você vai lá na parte superior da tela e aí você vai digitar Google Classroom. Quando você começar a digitar, vai aparecer já o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Vai aparecer um ícone com um quadro verde, né? Na cor verde, por volta dele vai estar amarelo. E é nesse que você vai clicar para baixar no seu celular. Quando você tocar nesse ícone, ele já vai te direcionar para o local onde você vai encontrar o aplicativo para ser instalado no seu celular. Você toca em instalar e o aplicativo vai baixar rapidinho. Ele é bem leve, tá? Quando já estiver instalado, você vai clicar lá, você vai tocar lá em abrir. Você vai chegar no Google Classroom e vai ter lá uma orientação, né? O aplicativo Google Sala de Aula ajuda as turmas a se comunicar, economizar tempo e manter tudo organizado. Primeiros passos. Aí você toca onde está escrito primeiro os passos. E aí, quando você tocar, vai aparecer uma janelinha escrito escolha uma conta Google Sala de Aula. É importante você ter uma conta Gmail. Você só vai conseguir fazer o acesso se a sua conta for Gmail, tá certo? Então, você cria um e-mail da Gmail para poder baixar esse aplicativo. Para quem já usa o sistema Android, o Google já vai ter o e-mail cadastrado. Você toca lá, você vai lá, digita o seu e-mail ou já vai aparecer o seu e-mail e você clica no botão abaixo. Você toca no botão abaixo. Em seguida, você clica em OK. Então, você vai ser direcionado para o Google Sala de Aula. Quando você chegar nessa sala de aula, vocês vão observar lá que tem a imagem branca. Não aparece pouca coisa. Não está escrito apenas. Crie uma turma para dar os primeiros passos. Aí você vai observar bem direitinho isso. Quando você observa, lá em cima, no canto superior direito, tem um sinalzinho de mais. Você vai clicar nesse sinal e aí vai aparecer duas opções para você. A opção que você deve escolher é participar da turma. Então, vai aparecer a seguinte informação. Peça ao seu professor um código da turma e digite-o aqui. Então, vocês vão receber um código para cada turma. Aquele código que vocês vão receber, vocês vão colar ou digitar nesse campo que está escrito código da turma. Está certo? Você vai digitar aí. Quando você digitou o código, você vai lá em cima, no canto superior direito, e toca em participar. Então, você vai ser direcionado para a sua sala. Então, você vai ter acesso à sua sala virtual. Quando você entrar na primeira tela da sala de aula, você vai ter acesso a tudo o que foi postado. Tudo o que foi feito pelos seus professores vai estar lá naquele mural. Então, você vai ter acesso à atividade, aos trabalhos, a comunicado. Tudo vai estar nessa primeira tela. Essa primeira tela, ela vai aparecer com as redes sociais, como é o Facebook. Aí, você vai olhar, vai ser como se você estivesse no Facebook. Tanto o comentário dos professores, como dos seus colegas, eles vão aparecer nessa tela. No meio, embaixo, no seu telefone, você viu que tem escrito mural. Mural é a tela que nós estamos observando agora. Aí, no meio, tem um botão que é atividades. O botão atividades. Quando você escolher a aba pessoas, você vai ter acesso aos seus professores. Você vai ter lá mostrando quem são os seus professores. E também os colegas da sua turma. Quem são os colegas que estão naquela sala de aula, que estão cadastrados naquela sala de aula. Agora, nós vamos para a aba atividades, que é uma aba mais importante do aplicativo. Nessa aba, você vai ter acesso aos conteúdos que o professor está postando, você vai ter acesso à, propriamente dita, às atividades. Então, você vai ter acesso aos tópicos. Você vai ter acesso a cada disciplina de cada professor. Então, vai ser bem visualizado. E, para cada disciplina, você vai ter um assunto que o professor vai estar tratando naquele momento. Nessa página, vocês vão ver lá em cima que tem uma aba que é chamada tarefas. É como se fosse uma folha cheia de listas. Nessa folha, você vai acessar e você vai saber o que o professor está pedindo, se você já entregou, se falta entregar ainda, as pendências. Então, é nessa aba que você vai saber como está o seu processo na sala de aula. Tem uma outra abinha lá em cima que está escrito material. Nessa aba, vocês vão encontrar o material que o professor vai disponibilizar. Pode ser livro, pode ser algum material em PDF, pode ser algum acesso a vídeos. Está certo? Então, gente, é isso. Para você poder acessar o Google, você precisa seguir esses passos. O link do aplicativo vai estar abaixo do vídeo, tá bom? Então, qualquer coisa, podem perguntar que estaremos aqui para responder. Um abraço.